E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se o Wi-Fi do seu celular está com sinal fraco ou lento e você não sabe o que fazer, separei para vocês hoje várias dicas para você resolver esse problema e voltar a utilizar o Wi-Fi no seu celular normalmente. Começando do mais básico, nossa primeira dica é que você reinicie o seu roteador. Para fazer isso, você pode desligá-lo através do botão físico que alguns modelos possuem e então após alguns segundos você clica nesse mesmo botão e liga ele. Ou simplesmente você pode retirá-lo da tomada, aguardar alguns segundos e então reconectá-lo. Depois disso, faça o teste no seu celular e veja então se apenas isso já faz o Wi-Fi voltar a funcionar normalmente em seu dispositivo. A segunda dica, tão simples quanto a primeira, é você reiniciar o seu celular. Então você pode desligá-lo pressionando o botão Power e aí você faz o reinício completo dele. Depois, faça o teste em sua conexão Wi-Fi. A terceira dica aqui do vídeo é você verificar dentro do seu celular se a opção de aceleração de busca de Wi-Fi está ativada. Se não tiver, recomendo que você deixe essa opção habilitada. Para fazer isso, abra o menu de configurações do seu celular. Dentro dele, deslize aqui para cima e procure pela função de opções do desenvolvedor. Se você não encontrar essa função, quer dizer que ela está desabilitada. Então você terá que habilitar. Para fazer isso, você pode acessar a opção de sistema ou sobre. No meu caso, é aqui em sobre o telefone. Depois, eu clico em informações do software. E aqui você vai clicar algumas vezes no número de compilação ou número da versão. Após clicar algumas vezes, ele diz aqui que o modo desenvolvedor foi ativado. Depois disso, pode voltar. E você verá aqui dentro do menu de configurações, lá embaixo na última opção, o modo de opções do desenvolvedor ou de programador. Chegando nele, toca em cima. Aqui pessoal, muito cuidado. Você só vai verificar se uma opção está ativada. Desce aqui. E aqui em redes, verifique se a opção aceleração de busca de Wi-Fi está ativada. Se ela não tiver, você vai ativar. Se você não encontrar esse modo, não tem problema. Mas se você encontrar, precisa estar ativado. Tá certo? Depois de ter verificado, você pode aqui então desligar o modo. Ele já está aqui desativado. E então faça o teste lá na sua rede Wi-Fi. A dica de número 4 é você desconectar e reconectar o Wi-Fi que você está utilizando no celular. É uma dica simples, mas isso resolve também em muitos casos. Para fazer isso, vá até as configurações. Só que agora dentro do menu de configurações, acesse a primeira opção aqui em conexões. Depois, clique no Wi-Fi. E agora você tem duas coisas que você pode fazer. Se você não souber a senha do Wi-Fi, você pode desligar o Wi-Fi. Então eu vou clicar aqui, vou desligar a conexão. Vou ligar. Ele vai estar ativando, vai fazer a busca novamente. E vai tentar conectar na sua rede. Então olha só. Pronto, conectada. Agora se você souber a senha da sua rede Wi-Fi, clica na engrenagem de configuração aqui. Depois clica na opção para poder esquecer a conexão. Clica sobre a sua rede. E agora você vai colocar a senha do seu Wi-Fi. Então coloca aqui e clica para conectar. Vai estar conectando novamente. Pronto, Wi-Fi conectado. Faça o teste e veja se o Wi-Fi já está mais rápido e funcionando perfeitamente. Se ainda assim você notou que o Wi-Fi no seu dispositivo continua lento, a quinta dica é você verificar se você não está conectado na sua rede Wi-Fi 2G. Isso porque muitos roteadores trabalham com duas bandas de sinal. Wi-Fi 2G e Wi-Fi 5G. Abra a configuração da rede Wi-Fi. E então lá você pode verificar se tem uma rede com o mesmo nome da que você está conectado, só que com um traço 5G ao lado. Se você encontrar, ela também é sua rede Wi-Fi. Você clica em cima dela e coloca a mesma senha que você utilize em sua rede. E se você estava conectado na rede Wi-Fi 2G da sua casa, quando você conectar na sua de 5G, com certeza você vai notar um desempenho muito melhor. Se ainda assim o problema continua, a nossa dica de número 6 é que você redefina todas as configurações de rede do seu celular. Ao fazer isso, será redefinido Wi-Fi, dados móveis e Bluetooth. E você precisa saber a senha da rede Wi-Fi que você utiliza, pois todas as redes salvas serão apagadas e você terá que conectar novamente. Mas vale a pena fazer esse procedimento. Para fazer isso, volte até as configurações do seu celular. Dentro do menu de configurações, você pode clicar aqui na lupa de pesquisa e então você pode digitar aqui por restaurar e ele já vai mostrar aqui para você a opção correspondente. Em aparelho Samsung, você pode rolar aqui a página e você acessa esse modo aqui em gerenciamento geral. Dentro dele, ao rolar a página, você encontra lá embaixo a opção restaurar. É só clicar em cima dela. E aqui você vai tomar bastante cuidado. Clique aqui para redefinir as configurações de rede. Aqui ele avisa que isso vai redefinir todas as configurações de rede, incluindo Wi-Fi, dados móveis e Bluetooth. Basta você clicar então para redefinir todas as configurações. Colocar a senha do seu celular. E então, depois disso, você volta aqui em conexões. Volta até o Wi-Fi. E então você vai conectar novamente a rede que você estava utilizando. Colocando a senha. Depois de conectado, você pode fazer o teste e você verifica se o problema foi resolvido. Se ainda assim o problema continua, a nossa dica de número 7 aqui do vídeo é que você configure um servidor DNS em sua conexão Wi-Fi. Isso vai ajudar em muitos casos. Então, vale a pena você fazer essa configuração. Volte até as configurações do seu celular. Neste menu, volte até a primeira opção aqui em conexões. Volte então até a opção de Wi-Fi. E agora cada celular vai apresentar esse modo de uma forma diferente. Você precisa acessar as configurações da rede que você está conectado. Então aqui no meu caso, eu clico nessa engrenagem aqui ao lado. Ele vai abrir aqui as configurações da minha rede. E então, eu vou clicar aqui na opção ver mais. E agora ele mostra aqui a opção definições IP. Você vai clicar em cima e vai configurar aqui estático. Feito isso, rola a página. E aqui em endereço IP, gateway e comprimento do prefixo de rede, você não vai alterar nada. O que você vai alterar é o DNS 1 e o DNS 2. Se tivesse alguma coisa aqui configurada, você ia pagar nos dois. E então você clica aqui, DNS 1. E então você pode colocar o servidor DNS de sua preferência. Existem vários no mercado. Estou deixando duas sugestões na tela para vocês. O primeiro deles é o do Google e o segundo é o do Cloudflare. Que é conhecido por sua velocidade. Mas existem outras diversas opções que você pode configurar. Então no meu caso, eu vou colocar aqui o do Cloudflare. Que é uma sequência com quatro números 1. Assim que eu estou mostrando para vocês. Após isso, clico aqui no DNS 2. E vou colocar o DNS secundário do Cloudflare. Que é o 1.0.0.1. Depois de ter configurado, clica aqui em salvar, volta, veja se você continua conectado na rede Wi-Fi. E agora você pode fazer o teste abrindo o seu navegador e verificando a velocidade da conexão. Eu acredito que com essas dicas você já verá o resultado de sua conexão. Então, vale a pena agora você fazer um teste da velocidade do seu Wi-Fi. Vou te mostrar como. Para fazer isso, abra o navegador de sua preferência. Aqui no Google você clica e digite por teste de velocidade. Após digitar, toca para pesquisar. E então você verá aqui o teste de velocidade de internet do Google. E você pode aqui embaixo até mesmo utilizar outros testes. Existem vários no mercado. Eu vou utilizar aqui o Speedtest. Então eu vou clicar em cima dele. E vou clicar em iniciar. E ele vai fazer o teste da minha conexão. E ele mostra aqui para a gente o resultado. Como é possível ver. Agora, se nada do que eu falei aqui resolveu o problema com você. E o problema ocorre também com outros dispositivos em sua rede. Então, pode ser um problema em seu roteador. Considere fazer algumas configurações. Como, por exemplo, mudar o canal do Wi-Fi. Ou até mesmo mudar a posição do seu roteador. Mas eu acredito que com o que eu passei aqui vai resolver na maioria dos casos. Conta aqui embaixo para a gente qual das dicas você fez. E o que resolveu o problema com você. Se tiver uma dica extra que eu não passei aqui, mas que também resolveu. Deixa nos comentários para poder deixar esse vídeo ainda mais completo. E ajudar mais pessoas. Não esqueça também de deixar o seu gostei. De compartilhar o vídeo com os amigos. E se não for inscrito, se inscreva para mais dicas. Do outro lado, tem outros dois vídeos bem interessantes. É só clicar e conferir. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.